Olá, 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 olá Olá, 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 olá Olá, olá, olá Ou seja, sim, olá Já se tem que me impedir, o nada da recheco Bem, vai ver a gente que vai dar uma associação Tá, também, a gente se deu uma associação Tá, também, a gente se deu essa associação Obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado. Por favor, não me engança, não me engança, não me engança, não me engança. Não me engança, não me engança, não me engança. 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 Não me engança.